Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno do canal Bruno Andrade Oficial E hoje eu estou jogando aqui o Manfall Fat Usando o meu controle que eu comprei aqui, que é o Ipega 9087 Que ele é bem legal aqui, bem estiloso, pode ver O celular aqui fica bem interessante para jogar E aí eu usei aquele Octopus para poder fazer o mapeamento E ficou bem legal para poder jogar Então eu queria trazer para vocês, mostrar para vocês como que fica Fica praticamente como se estivesse jogando no PC Estivesse jogando no PC com o controle Esse controle aqui é muito bom, se você quiser ver alguma coisa dele Tem o link na descrição ou num card mostrando como que ele é E dá para jogar de boa Tirando talvez alguma parte você tem que usar aqui Porque você tem que arrastar o braço Mas fora isso, está usando aqui Está vendo, bem legal E aí para você usar, dá para jogar tudo por aqui Fica bem legal de jogar Então se você tem esse tipo de controle aí Não precisa ser exatamente esse Mas é só usar o Octopus aí, né E jogar, beleza? É bem legal Então eu vou jogar um pouquinho aqui para vocês verem Eu achei que ficou bem interessante Vamos ver se eu vou conseguir abrir a porta aqui Vou ter que usar as duas mãos Mas eu vou ter que apertar aqui Tá vendo, eu vou apertar Apertei aqui também Vamos lá, vamos lá Então aqui é o único que tem que fazer assim, né Vai ter que usar essa parte aqui, ó Para poder, pelo menos para abrir essas partes aqui Tem que mexer Eita, buildou aqui Apertar para soltar Ficou bem, achei que ficou bem legal Esse controle aqui é um controle muito bom mesmo Vamos lá, vou tentar abrir a porta Consegui, vou soltar aqui Bem legal Meu personagem está meio doidão Vou pular aqui também, ó Vou cair aqui, vamos cair Cai aqui como um pedaço de Ó, viu, levantei Tá, esse controle aqui é um controle baratinho Você encontra ele até por 100 reais aí 120 E ele é bem legal O seu celular vira praticamente um portátil aí Tipo um Nintendo Switch Um PSP Eu recomendo bastante É bem legal aí E eu falei, ó, vou trazer para ver como que fica aqui nesse jogo Fica legal tirando a parte aqui, né Que, só se você colocar a parte do analógico aqui, né Que eu coloquei aqui Mas, ó, dá até para dançar Olha lá, bem legal Esse jogo aqui, ele é pago, tá Então não tem como deixar o link dele na descrição Se matando, é mais difícil de abrir essas portas aqui Nossa, como eu sou ruim nesse tipo de jogo Aê, ó, consegui, ó Bem legal Vamos pular aqui Então se você quiser jogar com controle É só fazer isso aí, ó Você baixa o Octos, né E tem um controle desse tipo aqui, né Que você consegue jogar normalmente E fica bem interessante aí Então é isso que eu queria mostrar para vocês aí Opa, caiu aqui Doido Aê, caiu que nem um pedaço de Vamos lá, levanta É isso que eu queria mostrar para vocês aí, tá É bem legalzinho, ó Para ver que ficou bem legal, né E se quiser saber mais sobre esse controle aí Tem o link dele na descrição Ele é muito bom mesmo Muito legal aí Para você poder jogar E aí ficou parecendo a versão de PC, ó Olha lá Taca a mão nas costas Ai, ai, é muito bom Ó Olha lá De boa Legal aí, né pessoal Então é isso que eu queria mostrar para vocês aí Que dá para jogar esse jogo, né Com o Octos E você ter um controle aí Bluetooth Não precisa ser aí pega não Qualquer controle Bluetooth Você vai conseguir jogar esse jogo aí assim, beleza Olha lá Vou dar um pulo aqui Então era isso que eu queria mostrar para vocês aí Se vocês gostou do vídeo Compartilha, assina o canal Deixa um gostei E até o próximo vídeo aí Então falou Vamos pular aqui e terminar o vídeo Alô galera